Não resistência não significa necessariamente não fazer nada, significa que qualquer fazer se torna não reação. Lembre-se da profunda sabedoria implícita na prática das artes marciais orientais. Não ofereça resistência à força opositora, submeta-se para superá-la. Tendo estabelecido isso, não fazer nada, quando estamos em um estado de intensa presença, é um poderoso transformador e curador de situações e de pessoas. No taoísmo, existe a expressão Wu Wei, que é comumente traduzida por atividade sem ação, ou sentar-se silenciosamente sem fazer nada. Na antiga China isso era considerado como uma das mais elevadas conquistas ou virtudes. É radicalmente diferente da inatividade no estado comum da consciência, ou melhor, da inconsciência, que tem raízes no medo, na indolência ou na indecisão. O verdadeiro fazer nada implica uma não resistência interior em um intenso estado de alerta. Por outro lado, caso haja necessidade de ação, você não vai mais reagir a partir da sua mente condicionada, mas vai responder a uma situação com a sua presença consciente. Nesse estado, a mente é livre de conceitos, incluindo o conceito da não violência. Então, quem pode prever o que você vai fazer? O ego acredita que a nossa força reside em nossa resistência, quando na verdade a resistência nos separa do ser. O único lugar de força verdadeira, a resistência é a fraqueza e o medo disfarçados de força. O que o ego vê como fraqueza é o ser em sua pureza, inocência e poder. O que ele vê como força é fraqueza. Assim, o ego existe no modo contínuo de resistência e desempenha papéis falsos para encobrir a fraqueza, que na verdade é o nosso poder. Até que haja entrega, a representação inconsciente de determinados papéis se constitui em grande parte da interação humana. Na entrega, não mais precisamos das defesas do ego e das falsas máscaras. Passamos a ser muito simples, muito reais. Isso é perigoso, diz o ego. Você vai se machucar, vai ficar vulnerável. O ego não sabe, é claro, que somente quando deixamos de resistir, quando nos tornamos vulneráveis, é que podemos descobrir a nossa verdadeira e fundamental invulnerabilidade. Nessa questão de violência, que eu posso compartilhar com vocês aqui, é um exemplo que o mundo inteiro conhece. Eu acho que é meio pesado de falar, principalmente na questão de violência, mas em questão de entrega, eu acho que não teve entrega maior, que seria o exemplo de Cristo. Eu acho que realmente é um exemplo honesto e real. Porque, vou te dar um exemplo, se você está numa discussão e tal, e, sei lá, surge uma briga, o que for, você vai ser agredido, sei lá, não sei. Imagine a condição aí que você quiser. E você ser capaz de se entregar à situação, à condição? Você seria capaz de se entregar, mas não aquela entrega falsa, uma entrega consciente, que você estaria ali só revidando para defender o seu ego, o seu orgulho, né? Porque, principalmente, se você é homem, ao menos na minha época era assim, apanhou na rua, apanha em casa, vira homem, não sei o quê, homem não chore, e homem blá blá blá, homem blá blá blá. Então, a gente fica carregando essas coisas para o resto da vida. Então, você chegar numa condição de luta, por exemplo, e falar assim, olha, se eu revidar para esse cara aí, eu vou estar... Você tem que ser honesto. Se você tiver que revidar, revide, mas não espere os louros da vitória, né? Porque é exatamente isso que o ego quer. Se você revidar, esteja consciente que não é por reforçar essa identidade mental do ego aí. Esteja consciente que você revidou para salvar a sua experiência de vida, sei lá, alguma coisa assim. Para sobreviver mais um dia, sei lá. Mas eu acho que o maior exemplo realmente é Cristo, né? Se você botar as condições que ele passou, tudo que ele passou e a entrega que ele teve que fazer, eu acho que não é entrega maior do que isso. É um grande arquétipo, né? Se você levar Cristo como um arquétipo... Meu pai, imagina o tanto de entrega. Essas entregas que a gente tem que fazer em discussões, em briguinhas dentro de casa. Porque esposa isso, porque filho aquilo, porque sogra aquele outro, e mãe e tal, e bebê-bê. Essas entregas aí se tornam piadas, né? Se tornam muito mais fáceis de ser concluídas. Que possamos observar esse arquétipo de Cristo, esse exemplo de entrega, e praticar um pouquinho mais de entrega na nossa vida. Valeu, um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.